O que não aparece, não adere e não se junta a nada O que preferia o pai diziam de Viana Porque os vossos motivadores e ativistas Para mim são tipo, hum, nada Hipope, angulano, banda, ritmo, poesia, casa Estou fixo no move Como um cano está fixo na arma A sensação que isso me causa É a mesma que receberes um brosco Com bons fones do ouvido Vou a curtir crime, saco Não sou discípulo do Xaba Sou daquele tempo de língua Onde rappers subiam ao palco Para atuar com o Catan Máscara negra com Saba E esses que andam a saltitar de boca aberta Naquele tempo nem piavam, nem miavam Pareciam gatos mudos no saco Hoje até falam política Esse mundo está mudado Eu cometi num punchliner Sei como é que o puto mostre decente Há poucos anos eu é que era o under É o rosto límpido Ainda assim o mais subterrâneo O lírico respiro Enfim por aqui O máximo espontâneo Falou de boca e mente cheia A mim ninguém toca Morrem de medo na ceia Algo sanguíneo na boca Não é nova escola com fábulas Fazendo cábulas Faço parte dela Mas é na velha Onde assisto aulas Brincadeira de adultos? Nada Veio muito a sério É por essas que se confunde Deus com tal de monosséreo Recebo a indenção pelo critério Escrita superior Dei a comparação da elevação Imagem de um criador Sigo as pegadas do meu entorno Deserto aqui o cego Escaço contrário Não são achados Pelos 500 mil empregos Quando o teu ídolo é o meu servo Idolatra o que escrevo Meus bons fracos São os vossos vidros no verbo Se tu não me conheces Que se pode a culpa é tua Sua lírica que situa Que eclipsa o sol com a lua É dessa forma Que essas cotas Te brigam com barras São um viz na tua cara Dominam com palavras Escrevem, manobram com flow E quando ouves tu te embalas Nessas cartas dadas Paras pra lembrar as falas É dessa forma Que essas cotas Te brincam com barras São um viz na tua cara Dominam com palavras Escrevem, manobram com flow E quando ouves tu te perdes Nessa caminhada Engoles muitas pancadas Isso já tava escrito Da forma épica que eu vomito Levo isso tão a sério Como levo os meus instintos Sinto quando levo MCs Pro abismo Como o liristismo Levanto mais peso Que alterou o filismo Não esperem por mim Eu tô longe Na vossa corrida Não arriscas como Adidas Levo putos na subida Crevo com varia mágica São Deus na escrita Como os sírios no Egito O sulmano na mesquita Já pensam que isso é inteligência artificial? Papai Noel chegou mais cedo Trouxe as prendas pro Natal Ninhas cálidas As montanhas Se oferece no Nepal Sou como um Buda no Tibete Como eu não é igual, nego Indubitavelmente Inevitavelmente Isso é uma clara demonstração Do poder da minha mente Nem todos saem pela vagina A gajo que saia por ser cesariana Comenta assassina Conheceram a faca de forma embriana Faca de rimas Que penetram como música gregoriana Minha rima modesta Tu é conhecida por ser leviana Vai com todos Até quem não tem braços Lhe leva Lhe leva como serva Que lhe foda em troca de maçã Como a Eva E a escrava Essa vida De utopia nos versos Transcrevo o processo E alcanço o sucesso Baseado em contos reais Fumo um baseado Enrolado em notas de reais São baseado em hip-hop reais Basicamente Foda as tuas rimas mortas Até parece um necrófilo Sou lusófono Porque religião Escravizou os meus antepassados Governados africanos Rouba um povo Como é de Macedo E desde cedo Eu forro Deu meu grito no morro Meu murro verbal Provoca pedidos de socorro TenExcel Outro E cronico de chocos E se E se E plai E se